Vamos mostrar como ficou um ônibus que foi depredado na noite de ontem durante uma briga entre torcedores do CRB e CSA. Testemunhas informaram que o motorista do ônibus foi obrigado a parar o veículo. Até quando a gente vai mostrar isso, hein, cara? Até quando, hein? Daqui a pouquinho no plantão Alagoas, né? Gente, presta atenção agora. Uma fatalidade. Olha, tem celular enfiando aí em cima. Vamos lá. O mecânico foi esmagado por um equipamento agrícola enquanto trabalhava na zona rural lá de Roteiro. O Arão José vai trazer todos os detalhes aqui. Homem de bem, trabalhador, saiu de casa e infelizmente foi vítima de uma fatalidade. Vai, Arão, conta a história pra gente aí. O caso está sendo tratado como um acidente de trabalho, mas será investigado pela Seixa Delegacia Regional de São Miguel dos Campos. Isso porque o acidente aconteceu em um campo de canavial que fica nas terras da Fazenda Junco, na zona rural do município de Roteiro. E teria acontecido da seguinte forma, segundo a reportagem do site Alagoas Web, que esteve no local e conversou com os trabalhadores e também com a polícia, a vítima, identificada como Mixon Renato da Conceição, de 30 anos, estava fazendo o trabalho, juntamente com outras pessoas, de retirada de um equipamento chamado sulcador de aproximadamente 3 toneladas de cima de um caminhão. Quando uma das correntes soltou, só que nesse momento a vítima estava embaixo e ele terminou sendo esmagado por esse equipamento que pesa mais de 3 toneladas. Os amigos ainda tentaram socorrer, mas infelizmente a vítima, o Mixon Renato da Conceição, que era mecânico, não sobreviveu ao impacto desse equipamento e acabou morrendo ainda no local. Então o caso será investigado pela Seixa Delegacia Regional para apurar aí o que foi, se foi uma falha do equipamento, que ele estava retirando o equipamento, ou se foi uma falha humana. A vítima era a funcionária da usina Caetéis. E esses equipamentos que se envolveram nesse acidente também pertencem a essa usina. Então ela também será, a pessoa que é responsável, será ouvida no inquérito policial. Agora olha que triste. O Mixon Renato, que era mecânico, ele era casado e deixa aí a esposa e 3 filhos. E ele trabalhava nessa usina desde setembro de 2016, conforme apurada pelo site que eu já comentei. Então após a confirmação do óbito, a área foi toda isolada. O delegado João Marcelo, que é responsável pelo inquérito policial, acionou o Instituto de Criminalística e também o ML da Polícia Científica para que o local seja periciado e em seguida o corpo do mecânico fosse encaminhado aqui para o ML da capital para ser necropseado e liberado para sepultamento. Por meio de nota, a usina Caetés informou que desde ontem o setor de segurança iniciou uma perícia no local do acidente e que lamenta profundamente o ocorrido. A nota segue ainda dizendo que está apresentando toda assistência aos familiares do colaborador. Infelizmente, né, sofreu essa fatalidade. Ai, Jesus, triste, né? Triste. Isso me deixa triste. Agora o que eu vou...